O item 1. Em 11 de fevereiro de 2015, mediante a carta sem número, a Coopera Aliança apresentou solicitação de concessão de benefícios e ou barra subsídios tarifários, considerando a sua condição de cooperativa de educação rural. Em 16 de março de 2015, o processo foi amedistribuído. Após detalhada instrução processual com a participação da SGT e da Procuradoria Federal junto ao ANEL, relatei o processo na primeira reunião pública ordinária de 2017, realizada em 17 de janeiro de 2017, tendo a diretoria decidido declarar que, com a publicação da Lei nº 13.360, de 2016, não havia mais impedimentos, sob o ponto de vista jurídico, para que a Coopera Aliança fizesse juiz ao desconto das tarifas de energia TE e de uso do sistema de distribuição atuídio, concedido às permissionárias de energia, cabendo à superintendência de gestão tarifária em SGT, refletir essa condição no período de reajuste da empresa, tal decisão foi consubstanciada no despacho 138 de 2017. Inicialmente, a SGT teve dúvidas para operacionar a decisão da diretoria, em virtude da revogação do Decreto nº 4.541, de 2002, ocorrido em 31 de março de 2017. A indagação da SGT foi se, com a revogação do Decreto nº 4.541, a ANEL poderia ou não estabelecer um processo de revisão tarifária de 2017, a vigorar, a partir de 29 de agosto de 2017, os descontos nas tarifas de suprimento da Coopera Aliança, tratadas no despacho 138 de 2017, emitido em janeiro pela diretoria. Em reunião realizada em 10 de agosto de 2017, a Coopera Aliança também se manifestou sobre a questão, defendendo o atendimento à previsão legal, de que as concessionárias de serviço público de distribuição, cujos mercados próprios sejam inferiores a 500 de agosto de hora a ano, e que sejam cooperativas de eletrificação rural, terão o mesmo tratamento conferido às cooperativas de eletrificação rural enquadradas como permissionária de distribuição de energia elétrica. Estabelecida no parágrafo 14 do artigo 13 da Lei 10.438 de 2002, alterada pela Lei nº 13.360 de 2016. Assim, a interessada requer tratamento equivalente ao concedido às demais cooperativas que atuam sob o regime de permissão ou autorização. Em atenção aos questionamentos, a Procuradoria se manifestou em duas oportunidades, emitindo os pareceres 248 e 257, ambos de 2017, respectivamente aprovados em 14 de junho e 16 de agosto de 2017. Considerando o posicionamento jurídico apresentado, a SGT realizou os cálculos necessários para definição do desconto da tarifa de energia para a cooperaliança, em análise apresentada na nossa técnica 223 e 24 de julho de 2017, e 250 de 18 de agosto de 2017, é o relatório. A Procuradoria foi consultada sobre a possibilidade jurídica de conceder o desconto à distribuidora Cooper Aliança a partir de seu processo de revisão tarifária deste ano, concedendo-lhe a partir de então tratamento semelhante ao dado às demais cooperativas de eletrificação rural. De fato, o parágrafo 14 do artigo 13 da Lei 10.438 de 2002, que foi incluído pela Lei 13.360 de 2016, estendeu as concessionárias de serviço público de distribuição, cujos mercados próprios sejam inferiores a 500 GW por ano e que sejam cooperativas de eletrificação rural, o mesmo tratamento conferido às cooperativas de eletrificação rural enquadradas como permissionárias de distribuição de energia elétrica, no que diz respeito aos descontos aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição e nas tarifas de energia elétrica. Assim, diante da nova legislação, não mais subsiste, sob o ponto de vista jurídico, impedimento a que a Cooper Aliança faça jus ao desconto na tarifa de energia. Da mesma forma, a publicação do Decreto 9.022 de 2017 não fez cessar o direito ao desconto, uma vez que o direito surgiu com a edição da Lei 13.360. O que o decreto veda é a concessão de novos descontos, prevendo ainda regras de redução do desconto já concedido até a sua extinção. Portanto, deve ser dado tratamento homogêneo tanto para concessão quanto para extinção dos descontos. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 578 de 2017, opinando pela necessidade de observância do princípio da isonomia no tratamento destinado às cooperativas de eletrificação rural, sejam elas concessionárias ou permissionárias, tanto no que diz respeito à concessão dos descontos quanto no que pertine à sua extinção. E, no caso específico da Cooper Aliança, o desconto deve ser concedido a partir da edição da Lei 13.360 e seguir o procedimento de extinção aplicado às demais cooperativas de eletrificação rural. Entre 2002 e 2006, as tarifas de suprimento de energia da Celeste para a Cooper Aliança foram estabelecidas pela ANEL, mediante publicação de resolução específica. Essas tarifas eram reajustadas anualmente, aplicando o mesmo índice de reajuste tarifário IRT homologado nos processos tarifários da Celeste sobre a tarifa que a Celeste foi autorizada a cobrar de seus consumidores A4, subgrupo convencional, no seu reajuste homologado em 2000, com uma redução de 50%. Essa sistemática de cálculo das tarifas de suprimento foi alterada com a publicação da resolução normativa 206 de 2005, que previu inicialmente a aplicação de desconto da TUSD e da ATE nas tarifas de suprimento das concessionárias, cujo mercado próprio era inferior a 500 de goteira a ano. E, posteriormente, a sistemática de cálculo das tarifas de suprimento foi novamente alterada pela resolução 243 de 2006, que passou a prever apenas o desconto da TUSD. Atualmente, nos termos de submódulo 7.3 do PRORET, com a redação dada pela resolução 682, os descontos vigentes da TUSD são retirados progressivamente em cinco anos, a partir do processo tarifado de 2016, a razão de 20% ao ano, que, por sua vez, não é previsto nenhuma aplicação do desconto na ATE. A tabela 1 apresenta os valores da tarifa de suprimento atualmente aplicada à Copa Aliança, bem como os respectivos descontos. Então, nós tínhamos na tabela do subgrupo A3, A4, nos postos de ponta, fora de ponta, e a questão da energia que não se aplica. Então, os valores estabelecidos para os descontos em reais por quilômetro. Na tabela 2, é feita uma comparação entre as tarifas residenciais B1 e o desconto aplicado à TUSD e ATE de todas as atribuidoras que atuam nos estados de Santa Catarina. Então, a tarifa residencial B1, então, nós tínhamos a relação das principais empresas, as cooperativas, com a única supridora, que no caso aqui é a Celeste, e o valor da tarifa B1 para cada empresa. Também no posto de ponta e os respectivos descontos da TUSD e o desconto da tarifa de energia. Em 13 de março de 2015, foi aberto na ANEL o presente processo para analisar a solicitação da cooperaliança de concessão de descontos nas tarifas de suprimentos semelhantes concedidas às permissionárias e autorizadas nos termos do artigo 50 a 52 do decreto 4.541, de 2002. A cooperaliança entende-se prejudicada devido às diferenças no nível de desconto percebido em relação a alguns distribuidores das vizinhas de sua área de atuação. E aí, ela cita aí a Copera, a Sermofo e a Copé-Cocal, diferença que se reflete nas tarifas ao consumidor final. A concessão dos descontos na TUSD decorre da autorização dada no parágrafo único do artigo 51 do decreto 4.541, de 2002. O mesmo decreto deixava claro que, em seu artigo 52, parágrafo 1º, que os descontos na TE podem ser concedidos apenas às cooperativas permissionárias e autorizadas, razão pela qual não fora definido nenhum desconto na TE para a cooperaliança. Contudo, isso se alterou a partir de 17 de novembro de 2016, quando foi promulgada a Lei nº 13.360, que trouxe previsão expressa de que as concessionárias de suprimentos de distribuição, cujo mercado próprio seja inferior a 500 de gota e hora a ano, e que sejam cooperativas de edificação rural, deveriam ter o mesmo tratamento conferido às cooperativas de edificação rural, enquadradas como permissionárias de distribuição de energia elétrica. E, dessa forma, a doutora Daniel entendeu que a cooperativa fazia juiz ao desconto na TE, previsto no decreto 4.541, determinando que o mesmo fosse aplicado a partir do processo tarifário subsequente. Porém, com a posterior revogação do decreto 4.541, a SGT teve dúvidas se o desconto ainda seria aplicado no processo de revisão tarifária, que seria deliberado nesta semana, nessa reunião pública, vigorando a partir de 29 de agosto de 2017. E caso positivo, por qual período deveria permanecer? Tais dúvidas foram esclarecidas pela Procuradoria, conforme transcrita a seguir e também em função da fala do Procurador. É... Destarte deve ser revisto o entendimento no... Esse aí tem o do despacho da Procuradoria. Também foi questionado pela SGT a Procuradoria que os descontos que a ANEL estava possibilitada a fixar quando a publicação do decreto 4.541 possuíam finalidade específica de garantir as mesmas condições econômicas dos contratos suprimentos, contratos bilaterais, vigentes ao tempo da publicação da norma. Assim, caberia uma interpretação jurídica quanto ao alcance da aplicação dos descontos concedidos às permissionárias e autorizadas para a Coopera Aliança, tendo em vista que os descontos visavam garantir as mesmas condições econômicas dos contratos suprimentos vigentes ao tempo da publicação da norma e, na época, isso não foi possível para a Coopera Aliança, porque o decreto não era extensivo à empresa. A esse respeito, a Procuradoria também concluiu que seria possível. Considerando esse esclarecimento, tendo em vista a determinação da Diretoria do Despacho 138 e do posicionamento da Procuradoria pela possibilidade do cálculo de desconto na tarifa de energia de forma retroativa, a SGTE avaliou as opções possíveis de cálculo do desconto na TE para a Coopera Aliança e, segundo a superintendência, foi necessário adaptar a sistemática prevista no artigo 52 do decreto 4.541, uma vez que o dispositivo legal foi estabelecido no contexto de regularização das permissionárias e autorizadas e, quando, na edição do decreto, a Coopera Aliança já havia assinado o seu contrato de concessão. O desconto que a ANEL estava possibilitado a fixar para as permissionárias e autorizado quando a publicação do decreto 4.541 possuía uma finalidade específica de garantir as mesmas condições econômicas dos contratos de suprimentos vigentes ao tempo da publicação da norma, que é o que estabelece o parágrafo primeiro do artigo 52 do decreto 4.541. Desse modo, tendo como orientação o disposto no referente ao decreto, o desconto para a cooperação foi calculado de modo a garantir a mesma condição econômica do contrato inicial vigente à época na legislação em 23 de dezembro de 2002 e, conforme a metodologia de cálculo apresentada nas notas técnicas da SGT mencionada no relatório, a superintendência encontrou o valor do desconto de 49,86% a ser aplicado sob a tarifa de energia percebida pela Coopera Aliança. E o parágrafo segundo do artigo 52 do decreto 4.541 também estabelecia que o desconto vigente das datas da assinatura do contrato de permissão seriam reduzidos depois de definidos de modo a estimular o incentivo à eficiência. Provavelmente, essa redução futura do desconto não afetará a Coopera Aliança, uma vez que, segundo o previsto no parágrafo sexto do artigo terceiro da Lei nº 9.427,96, alterada pela Lei nº 13.360, em 2016, os descontos concedidos às cooperativas de educação rural, concessionária ou permissionária nas tarifas de uso do sistema de distribuição e trimissão e nas tarifas de energia seriam reduzidos até a sua extinção após a definição de uma nova modalidade de subsídio criada na mesma lei, que se trata de uma subvenção calculada não na forma de desconto direto da TUS de UTE, mas com base na comparação entre a densidade de carga do mercado da distribuidora suprida e de sua supridora. Dessa forma, o processo de revisão tarifária periódica deverá considerar que a Coopera Aliança faz juiz ao valor da compra de energia desde a publicação da Lei nº 13.360. Diante do exposto que, com os processos 48.500.000.10.99, barra 2015, nº 147, volto por determinar a SGT que aplique à Coopera Aliança no âmbito do processo de revisão tarifária periódica o mesmo regulamento aplicado às permissionárias para fim de definição do desconto nas tarifas de suprimento. É o voto. Em discussão. É, aqui realmente é importante, porque eu acho que essa lei corrige uma certa injustiça, porque a Coopera Aliança, pelo caminho formal que ela percorreu, ela acabou não tendo acesso aos descontos que todas as demais cooperativas têm. Parece que isso não faz sentido, porque antes de ser um agente do setor elétrico, ela é uma cooperativa. Então, eu acho que tem direito de dar um ressaltamento. É claro que nós não podíamos fazer isso, porque tinha uma restrição de ordem legal, barra contratual. Então, eu acho que a lei veio corrigir essa questão. Em toda essa construção que foi feita, essa definição que foi feita, a primeira opinião da Procuradoria, que depois foi complementada, eu acho que, então, faz essa correção para que ela receba o mesmo tratamento das demais. É claro que, a partir de que a nova sistemática da lei entrar em regime, aí, claro, dada a característica do mercado de cada uma delas, aí a Coopera Aliança também entra na mesma regra, vai ter descontos diferenciados em função da credibilidade do mercado, porque muda a lógica do subsídio para essa lógica da densidade de mercado. Mas aqui, eu acho que realmente, finalmente, supera essa questão que vinha sendo até então um pleito, eu diria, justo da Coopera Aliança. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por determinar a SGT, que aplique à Coopera Aliança, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica, o mesmo regulamento aplicado às permissionárias para fins de definição do desconto das tarifas de suprimento. Próximo item.